E aí galera, Professional Minecraters, e agora nós vamos entrar novamente no mundo, finalmente consegui arrumar o erro galera, não veio atualização, mas eu consegui arrumar o erro pra trazer pra vocês, fiquei o dia inteiro só arrumando os erros galera, vamos entrar aqui no mundo, deixa eu tocar aqui meu, meu, o meu caracterzinho aqui galera, e a gente já entra ali pro mundo, de apenas um bloco, vamos continuar nossa série, e aí gritam, e aí que felicidade galera, já deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, e ativa o sininho, pra não perder nenhuma notificação do vídeo, e galera eu tenho uma novidade pra vocês, é, não entrei no mundo errado galera, a hora que eu conseguir entrar certinho eu volto, galera eu tenho novidade desse mapa de um bloco aí em celular, se vocês querem que eu trago pra vocês como abaixar esse mapa, Eu tenho que enterar 40 inscritos galera, se eu enterar 40 inscritos, quando eu enterar isso, daí você, eu vou trazer pra vocês, aí então vocês tem que converter novos inscritos, pra mim poder trazer aí o mapa galera, vamos aqui, cuidado tem creeper, pode nascer creeper, pera aí deixa eu ver o negócio, ah, é, tá muito ruim aí, vamos ir, vamos quebrar madeira, eu tô com medo de sair um creeper aqui, ó, vou atacar toda vez, ah, tô com medo de sair um creeper, Ai, que susto galera, eu pensando que era um creeper, nossa, perdi um nível galera, perdi um nível, não é aqui, é aqui, é aqui, vou pegar a picareta, vamos guardar tudo isso aqui, ó, que meu Deus, estamos rico, 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 não perde essas coisas preciosas aqui galera, quase que eu perdi minha lança, Eu tenho duas emeraldas, nossa, eu não acredito nisso, não acredito que eu tenha duas emeraldas galera, se eu enterar 40 inscritos, eu ensino a vocês como baixar o mapa galera, já estamos com 27 inscritos, 40 inscritos já é uma meta boa, Susto, vai pra lá vaca, Ah não, vou ter que trocar de picarita, quando tiver pra pegar perro, meu, coisa mais chata, E já faço uma espada pra aproveitar, agora eu devolvo tudo isso aqui, ó, É, vamos por tocha né galera, pois pode, pode até nascer mob aqui no nosso mundo, por uma tocha aqui, Uma tocha aqui, uma tocha aqui, uma tocha aqui, Vamos pegar aí galera, eu vou ficar longe, porque se nascer um creeper, a gente tá ferrado, falei pra vocês, falei? Eu não disse galera, vocês não acreditaram em mim, meu, 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 meu Deus do céu, Esse é o bloco de regineiro, é, a explosão dele pra mim tá muito forte galera, Muda de carvalho aqui, Não, eu só tenho um ferro, galera, sai o ouro, Nós só temos um barrinha de ferro, esse ouro a gente vai ter que perder, Vamos lá, vamos quebrar pedra, Vamos lá, Vamos lá, Bota de ferro, Vamos pôr, Ah, vai tomar, vai, Vai tomar, vai, vai, vai tomar, vai, Encontramos o mesmo baú que nós já tínhamos encontrado, Com as mesmas coisas que dizer, Mas vai ser útil, Vamos lá quebrar, vamos, vamos lá quebrar, Vamos lá galera, Vamos quebrar, Vamos quebrar, Vamos quebrar, Vamos quebrar, Vamos quebrar, Vamos quebrar, Vamos quebrar aqui, E daí a gente sai correndo ao que tiver um modo assim, Tipo, tipo, Vamos lá galera, Nossa galera, Tá bom agora hein, troca de picareta troca de picareta de novo galera se vocês querem como abaixar esse mapa aí para Android converta pelo menos aí galera eu sei que tudo vocês conseguem converter em pelo menos 13 inscritos nobres e a gente vai para 40 inscritos daí aí eu trago para vocês quando a gente inteirar 40 inscritos galera só que eu vou trazer se a gente não terá 40 inscritos porque só vai ser por 30 inscritos as coisas eu não trazerá como abaixar esse mapa espada de ferro só porque eu fiz a de pedra vamos guardar então a de ferro vamos ficar com a de pedra por enquanto vamos guardar esse ferrenho da gente eu sei que isso aqui vai dá para fazer o seguinte negócio eu sei eu sei eu sei que eu sei que tu aqui vai dar pra para pra fazer galera ó ó ó o meia óquei ó óbia vamos descartar ferro pra 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 fazer picareta de ferro galera vamos fazer picareta de ferro galera gente vai precisar de balde de lava agora Uh, vamos fazer, já temos um capacete de couro Uma bota de ferro, precisamos de uma calça de couro Então vamos guardar tudo Vamos guardar agora isso aqui Vamos lá no baú, vamos pôr tudo isso aqui Isso aqui Isso aqui Vamos guardar isso aqui, isso aqui Vamos ficar com isso aqui, vamos guardar isso Vamos guardar isso Vamos guardar isso Isso Isso, vamos deixar aqui galera Aí nós vem aqui no baú Esquece a madeira ali do baú E a gente vem ter que pegar fora da selva Depois a gente vem ter que fazer madeira Fazer dois spawners de graveto Depois a gente vira E guarda tudo E pronto Estamos satisfeitos Agora vamos quebrar aqui galera Oba, não tem nenhum mob Uhul Vamos lá galera Estou com medo de aparecer um creeper aqui Ah Vou sair daqui Matar ela Olha que escureça Olha a capucareta de pedra galera Já estamos quebrando bem mais rápido Só vamos terminar esse episódio E a gente Ufa Temos que começar esse negócio aqui Caramba Gris de Maria galera Ah não Eu odeio quando aparece cerca aqui Vamos lá É na hora de guardar as coisas agora de volta galera Vamos pegar todo o carvãozinho por aqui A madeira por aqui A gente tem escada não Vamos guardar a carne de zumbi Vamos guardar isso aqui Vamos guardar isso Vamos guardar isso Vamos guardar isso Vamos guardar esse pedagúrio E só isso galera E vamos aumentar o nosso terreno E nós vamos aumentar pra cá A gente tem como fugir galera Fugir De um creeper De um maldoso creeper Vamos guardar isso Eu aqui Aê galera Estamos terminando Terminando Bora Vamos lá Era esse Só tinha terra aqui Eu não ia estar subindo De nada De novo Não, esse mesmo baú Por que? Ah, é para matar o Ender Dragon Quando a gente chegar no Ender Dragon A gente mata o Ender Dragon e Bum, conseguimos Daí finalizar a série Por isso precisa de flecha E por isso o importante é guardar a nossa flecha Agora vamos lá Gente, está rico de baú Porra, você quer me matar do coração? Estou levando um susto pensando que é um Creeper, galera Deixe-me guardar as coisas mais importantes aqui, galera A madeira não é tão Mas vai precisar dela Alguma hora Porque ela é boa Ferro É bastante importante Isto, terra Não, isso aqui é granito Granito não é muito importante Mas vamos guardar tudo Vamos guardar isso aqui também Vamos guardar isso aqui também Vamos guardar isso E vamos guardar isso Vamos guardar isso aqui 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 Epa madeira chata Ouro, vamos trocar NÃO Magabundo escada, você derrubou meu ouro lá em baixo Eu vou quebrar com carvão mesmo Não, mas... NÃO 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 Conseguimos galera Uma fonte de pedra infinita De fonte de pedra infinita A gente pega nosso balde de água E agora galera Nós vamos, vamos, vamos Nós vamos ter pedra infinita Nesse meio de pedra infinita Tem que ser segura Então, ele vai ficar aqui Eu vou fazer ele Aqui assim A água tem que vir até aqui e cair E a lava tem que vir Tá ali, mas Mas, 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 mas É É Por isso que eu vou fazer pedra infinita Porque eu quero pedra infinita Eu vou ter pedra infinita Vem pra eu perder a pedra infinita Vem pra eu perder a pedra agulha É assim? Vem galera Olha que bom Olha que bom Perder a gente pode... Viu galera? Fonte de pedra infinita É E agora aqui a gente tem uma de pedra Porque eu não tô nem aí agora que eu pego com a pedra É só ir lá na ponte de pedra infinita E acabou Olha eu vou pegar mais pedra aqui galera Porque acabou nessa pedrinha ali Tem hora que dá para Vamos lá Vamos lá Caramba Quando cai uma pedra lá vem outra bem rapidona Pronto, agora tem que ser mais pedra Esse baú é um baú mais amado por mim Eu amo esse tipo de baú E esse baú a gente só ganha porque a gente quer dizer que tá acabando A fase galera Não é que tá acabando É que a gente já quebrou mais do que a metade até aí Eu odeio isso Vamos lá Nossa Ele pegou meu arenito Que safado Vamos lá guardar no baú Tudo isso aqui Baú especial eu tenho dois, não tem? Eu perdi meu bolo especial Carado 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 não Vamos lá Vamos lá né galera Vamos lá né galera Vamos ver o que vai sair aqui agora Aê Aê Ó Agora a gente guarda tudo isso aqui dentro Fica só com uma picareta Pra gente morrer a gente não vai guardar de tanta coisa assim De novo não galera De novo não Vamos guardar porque tem esmeralda Dá pra jogar com o Willard Mas eu já tenho três botas Vou ter que começar a jogar fora as botas ali Ai Oh meu Deus Oh meu Pai Oh meu Deus Vamos lá galera Aê Estamos terminando eu acho essa parte já Ai no próximo episódio da série Eu voltarei Na terceiro bloco Na terceiro bloco Eu não gosto pra gente quebrar Ai 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 Olha Estamos no nível 5 Nossa que beleza Vamos lá galera Vamos conseguindo Ai Eu quero me matar do coração Matei todo mundo galera Porque eles meteram aquela veia Eles caiu tudo pra baixo Não Ele morreu E daí eu perdi tudo Porque era nível deles Essas coisas delas Então Agora quando eu vi eu mato Por que você explodiu? Por que você explodiu? Como ela explodiu galera Agora Eu cansei Entenda-se Tá entendido? Esse é o bloco que eu fiz nela É Então Em volta do bloco Eu vou pôr a pedra Por que você deve estar perguntando? Eu sou muito inteligente Pra quando tiver grama Eu não me confundir Vamos lá galera Tem que pegar uma pareta de doze Ele é mais resistente ao ataque A explosão Também é mais resistente ao ataque A explosão Vamos lá Vou quebrar uma pareta de osa Nossa senhora Eu vou me enfesar, eu vou, eu vou me enfesar, eu vou, só pela esmeralda que eu não vou, mas pela bota eu vou, e nem pela flecha, só pelo bolo especial que eu me enfesar, agora que eu já pego, não tem nada galera, Galera, vamos terminar esse episódio daqui a pouco, Esse daqui é o mais demorado de todos, Minha careta de madeira não quebrou tanto naquela primeira lá, Agora essa de pedra já tá quebrando rapidamente, a de pedra demora mais que a de madeira ainda, Mais uma espada de ferro, eu não quero ver, é a mesma coisa, se não vem a armadura vem isso, se não vem isso vem a armadura, vai, vai toma, vai toma, só que eu quero esse baú sem porque dá ferro e comida, muita comida, boa, vai toma, vai toma, vai toma, vamos lá galera, Muito obrigado por seus apoios aí galera, tô muito agradecido por vocês aí do canal nosso, meus inscritos aí, vocês estão gostando dessa série, deixa o like para apoiar o canal, e converta até 40 inscritos, se eu não tiver 40 inscritos nós, eu ensinarei a vocês como instalar esse mapa legal, só quando tá gravando que é ruim, porque vocês não gostam que demora muito para acabar o vídeo, mas é que eu tenho que quebrar uma camada por episódio, vamos lá. E lembrando que já vai sair aí, na série aí do meu canal também vai sair o mundo lá que a gente está no survival, conseguindo bastante coisa galera, já já sai o feed do canal. Por que não sai aldeão, não sai billard, por que tem que sair isso aqui? Até um baú galera, é só de bota, tão chato que tá isso. Consegui bastante carne. Olha esse baúzinho, vai ser só de bota, ele já tá cheio das coisas mano, é um baú especial, vamos guardar as coisas dele nesse baú, vamos lá então. Galera, temos muita argila. Víde Maria, canta bota. Vamos guardar essas coisas aqui, que eu não aguento mais, minha baú tá cheia só por causa dessas coisas. Espera aí, vamos arrastar esse negócio para cima. Sorte galera aí, já volto. E aí galera, vamos continuar. É que eu tava conversando aí com a minha mãe que ela tinha ligado para mim. Mas agora já conseguimos ir lá conversar, já resolvemos tudo, agora vamos voltar para o assunto que interessa no vídeo. Ah, você quer me matar do coração? Eu vou para o médico, é por tua culpa sua vaca morta. Vamos lá. Estamos conseguindo, estamos conseguindo ir para o final. Uh, consegui o hora ainda, ufa. Eu tô com um mirão de pedra aqui, que não acaba essa camada. Acabou, passamos galera, conseguimos. Não fica triste que hoje mesmo eu trazerei mais um episódio, às vezes, dessa série ainda. Às vezes galera, por isso que eu não recomendo que você fique triste. Agora vamos guardar isso aqui no baú especial. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Oh caramba, isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Ae. Olá galera. Qual que é o bioma que nós estamos agora? Deixa eu ver. O que vai ter agora? Oh, esse bioma galera, vamos tá quebrando um pouquinho dele. É de neve. Vamos acusar. Então galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho. Falou. Fui. Fui. Fui.